Parece uma missão difícil para alguém que tem o sentido da visão explicar para uma pessoa cega o que está registrado em uma foto. Mas nessa exposição, graças à tactografia, tecnologia que transforma retratos em obras de alto relevo, é possível viver essa experiência. Apesar da exposição ter sido desenvolvida especialmente pensando nos deficientes visuais, todos são convidados a aguçar seus sentidos. Por exemplo, aqueles que enxergam, são convidados a colocar essa venda e experimentar as obras pelo tato. O espaço foi todo pensado para a inclusão dos visitantes, desde legendas em braile, indicações no piso, até degraus para crianças ou pessoas de baixa estatura. A exposição também traz a oportunidade de tirar algumas pessoas da zona de conforto ou oferecer uma nova perspectiva sensorial. Aí quando você percebe que você pode entrar num mundo que é do outro, você começa a perceber o outro, a valorizar o outro, a emoção do outro, né? Quem sabe chegaríamos à dor do outro, né? Me questionaram, falaram, isso aí não é fotografia, isso é outra coisa. Não, é uma maneira diferente de mostrar fotografia. Nesse caso específico foi isso. Ele fez um trabalho com o André Botticelli, queria que o André Botticelli visse as fotos e como é que ele ia fazer isso, né? Então ele transformou essas fotos em um trabalho em relevo, fazendo uma impressão em relevo, se aproximando muito a uma altura da leitura do braile. A exposição do artista brasileiro Gabriel Bonfim fica em cartaz até o dia 10 de junho no Solar do Barão, na capital paranaense, e tem entrada gratuita. De Curitiba, Thaís Esterhof para a Rede Vida de Televisão.